Vende o almoço e compra a janta, várias neuroses juntas Tô livre sem grilhão e mais de um milhão de perguntas Na frieza da rua, a sabedoria é a manta Onde até os amigos mentem e nas suas costas munta Cadê a sinceridade? Silêncio traz repúdio Cadê aquelas verdades captadas lá no estúdio? Sustenta o peso das palavras sem academia Pois na hora do resumo, muito hot e valermia Muitas que discernem, só sabem dizer quina Vida sofre só que em off não tem disciplina Nem todos são ingênuos e o seu sorriso ameno Pelo menos aqui não cura o ódio que cê disse mina Dos falsos eu trouxe um fuck e hoje não vai ter fleite E não pague de raiz que esse monte de ideia verde A minha ideia é preta e se não curtir assente Pois sou igual o pai do Chris, só que meu taco não é de enfeite Então, cadê sua letra já que o seu beat de trap é bonito Cadê sua voz porque fazer playback ao vivo é esquisito Cê viu que eu também sei fazer esses seus pou cansado Imitando esses dolly com dang de uva sou mais avançado Cadê o conteúdo desses cara moto trenta? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Até o último grão de areia até o politão Se tornou obsoleto que pra mim é absoluto Hoje carrego um amuleto que me trouxe vários frutos O tempo é contínuo e continuo sempre astuto Sagacidade é saga, resumido em um minuto E eu tô de melê nessa porra Sobrefeitor da gangorra Lá de baixo eu só absorvo o que vem pra trazer honra Pra hora que subir que ultrapasse toda zorra E o valor é pra quem quer que todo corres e transcorra A vida se confunde em meio a tantas tentações Tentativas todos testes pra romper as frustrações De ser e também ver que não se perde as emoções Pois o dia que perder não haverá reflexões Se frente está o ideal em um mundo orbital Em que a lei predominante é o The RIP, ROP e REAL Enquanto por aqui o pano passa e o cano berra A discórdia é a beija e a queija em nossa terra Hoje o hype que deslumbra te leva pra penumbra Ofuscando a sua luz para que você não cumpra De pouco em pouco vemos que a verdade se vislumbra Expulsando a ilusão mais frequente que deturpa Cadê o conteúdo desses cara moto trenta? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tão bonita Cadê o conteúdo desses cara moto trenta? Sumiu, só vejo muito view e pouca letra Mas calma Bob13, somos crazy na caneta Até o último grão de areia tão bonita Eita Eita Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!